Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas, quero mandar um abraço para você que está tentando falar comigo, ainda não conseguiu ainda hoje, presta atenção, neste momento está formando um temporal gigante aqui no Paraná, com suspeita até de tempestades pesadas, então eu queria apesar você que às vezes você está pensando que não quer me atender, não, primeiro com esse tipo de tempestade, gota aqui agora, só vou fazer esse negócio muito rápido para avisar vocês, está formando uma tempestade muito grande aqui próximo na região do Paraná com Londrina, aqui Cambé, Holândia, essas regiões, então preste atenção, com uma maneira de trovejando muito, vem raios e todo mundo sabe que atender telefone assim com o tempo desse não tem jeito, ainda mais com vídeo, estou fazendo rapidinho só para avisar vocês, tá, então você que está tentando falar comigo, Ione querido, tudo bem, Ione Paula, então vocês que às vezes pensam que a gente não quer atender, não é isso, é que às vezes você liga, eu estou numa consulta, ou às vezes você liga, tem uns que não coloca nem a foto, tem a capacidade de não colocar a foto e quer que eu atenda, aí eu não atendo em dia nenhum, tá entendendo? Então é assim por diante, tem gente que ele manda uma consulta hoje, ele quer ser atendido na frente que outros que já estão aguardando, não é bem por aí, então presta minha consulta, todo mundo sabe, é uma apenas uma cesta básica, é uma consulta bem dada, bem servida, mas tem que ter, tudo tem que ter um detalhe certinho, por exemplo, se eu mostrar para vocês, se precisar ver aqui, trovejando, tá, muito relâmpago em alguns lugares e aqui, por exemplo, perigoso, a chuva que está vindo é muito pesada, então é um conselho que eu dou para você, a moda do antigo, você quando tiver na sua casa mexendo uma comida, garfo, coisas de aço, faca, essas coisas, descalço, tomando banho, você está correndo um grande risco de levar um raio, pegar uma descarga gigante e você perder a vida, tem muita mãe que vai dar banho a criança, deixa a criança dentro da água, lá com os pezão batendo no chão, piscina, é o maior perigo que existe, então estou passando para vocês, tá bom? Então, quem não for atender agora de manhã, pode aguentar que até mais tarde eu atendo vocês, tá bom? De verdade, atenção minha querida, vocês do 94 aí, pode ficar cegada que eu te atendo ainda hoje, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, é só para orientar vocês mesmo, porque às vezes as pessoas pensam, a gente que não quer atender, a gente que não quer atender, agora mesmo tinha um rapaz de 75, nossa senhora parecida, pensa em uma pessoa sem esperança, ai, eu não vou, não quero mais não, oi, não preciso fazer, oi, aqui tem que ser direito do passo de Deus, tá? Eu não vou me sacrificar, correr risco de vida, ou pegar um carrego aí de expectativa aí de relâmpago, coisa parecida, para poder ajudar, eu gosto, quero ajudar todo mundo, tá? Mas quero ser aqui ajudado também, aí tem gente que não entende assim, tá bom, gente? Eu amo vocês, só passando para avisar vocês, Binho, meu querido Binho, tudo bem contigo, tudo bem na Bahia aí, tudo joia com a Dona Drica, Maria de Jesus, então tá bom, fica cegado que Caribe dentro, não esqueceu de vocês aí não, viu? Nem um pouquinho, viu? Nós estamos juntos, misturados e o bicho vai pegar, a Fica Frigo vai dar tudo certo aí, para todo mundo aí, tá bom? Um abraço para vocês aí, meu querido Binho e Brica, sua pioienta, tá? Ô, Binho, se você conseguir tirar um casal aí de pioia da Dona Drica, guarda aí, mas tem que ser produtivo, tá? Pioia, se você dá uma mexidinha aí, você acha? Ah, além de uma caspinha, mas você vai achar, viu? Deus abençoe, eu amo vocês, tá? Fico com Deus, é brincadeira. Meu querido Binho, maravilhoso, gente finíssima lá da Bahia, gente, é, o Binho é gente fina demais da conta, é, tá? Então, gente, só passei para isso, para avisar vocês, que não dá para poder atender o telefone agora, porque, infelizmente, o bicho está pegando para cá, trovejando muito e assim por diante, eu acho, está vindo uma tempestade daqui, é pesado. E lamento muito avisar vocês aí do Sul, de Santa Catarina, a você do Rio Grande do Sul, ô, meu Deus do céu, eu tenho até medo de comentar para vocês, avisar vocês aí de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, aqui mesmo no Paraná, em alguma cidade, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, região de Guarujá, Campinas, atenção Campinas, infelizmente, até vocês vão pegar um pedacinho do seu frango. Creuza, Cristina, querida, tudo bem, Creuza? Mandar um abraço para o pessoal aí, em Minas Gerais, ô, meu Deus do céu, o que que tem de tão ruim em Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Tanto castigo, rapaz, Nossa Senhora Aparecida, isso não é normal, não? Não é normal, não, gente, pelo amor de Deus, tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul que está rachando o chão, rapaz, para com isso, está rachando o chão, uma cidade turística que tem lá, está rachando o chão, Gramados, pelo amor de Deus, não pode ser assim, rapaz, sangue de Jesus, estão acabando, vocês precisam ver como é que está lá, Gramados, logo, logo, infelizmente, vai estar praticamente, não sei como é que o prefeito, a cidade lá, o pessoal vão fazer para resolver essa, tá, então, é triste, rapaz, a Liza, Liza Alba, é, Candi, ela disse assim, ó, Nova Trento, Santa Catarina, um abraço para você aí, Nova Trento, eu oro tanto por vocês, vocês podem não acreditar, aniversário de vinho, amanhã, vem tomar um vinho aqui, ah, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu ia mesmo, eu ia mesmo, mas, no Lobinho, a gente vai estar aí, falando de vocês aí, atenção, escritório, pega aí a foto do Binho, bem bonita dele aí, para nós postar no Facebook, estampar a foto do Binho lá no Instagram, tá bom? Na minhas páginas aí, o Binho amanhã, o esposo da Drica, lá da Bahia, está fazendo aniversário amanhã, tá bom? Vamos embora aí. Quem sabe não seja o do Binho, nem sabe que não é o Binho ou a dona Drica que tenha ganhado alguma coisa aí, né, quem sabe? A Vera Lúcia também está aqui, bom, gente, deixa eu sair fora, porque o negócio está feio, então deixa eu cair fora enquanto é tempo, fone de ouvido e o bicho é pegando. Amo vocês, vocês fazem parte da minha vida, viu? Quem que não conseguiu fazer a sua consulta, entra em contato com o escritório, já marca seu horário, o telefone é 11-933-83-1962, espero que o escritório já coloque aqui embaixo o telefone para as pessoas entrarem em contato com a consulta, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe, e mais tarde eu volto falar com vocês.